Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC Nada, nada, nada Nada passa batido por aquele menino Exatamente, mas isso eu tentei, né gente Mas sabe, eu vou explicar Mas ficou legal, eu achei legal A verdade é que é cabelo sujo Quando o cabelo tá sujo e a gente não tem tempo de lavar A gente tem que bolar alguma coisa Pra ele não aparentar tão sujo O pessoal entende Quem é mulher sabe Quem é mulher vai lembrar daquele meme Que você pega o shampoo e aí vem aquele meme Mas se eu lavar o cabelo hoje Mas amanhã eu vou na academia Mas depois de amanhã Mas ele fica bom na quarta Mas aí se eu lavar na quinta Aquelas contas É, a gente já faz aquelas Não E aí resumindo, a gente lava quando? Daqui quatro dias Sem falar que são É shampoo, é... Condicionador, máscara São uns quatro, cinco produtos mais ou menos Óleo, nossa, tudo Protetor Protetor térmico Então tá vendo É verdade, eu tô bem lembrada Não dá pra lavar o cabelo todo dia Mesmo as mulheres, né Nossa senhora Meu Deus, me defendei Por isso que eu tenho o meu curtinho Que é rapidinho Já lava, já seca Já lava, já seca Pros homens é na base Ou shampoo, ou sabonete O que tiver a mão O que tiver mais perto, né Omo Não roubando Ai que horror Não usando shampoo da mulher Não usando shampoo da esposa É isso mesmo, amiga Meu Deus, porque é uma fortuna Nossa senhora Vocês usam dos baratinhos aí Tá tudo certo Beleza, vamos lá, Mari Vamos começar Vamos falar da vida dos outros Vamos Gente, quero começar aqui com um relacionamento novo Que já era a hora, né? Eu te mandei essa Não, né? Eu vi e falei Vou mandar pra Mari Então fala Quem que é, gente? É a Paola Oliveira Ela que tá num relacionamento sério agora Com o Diogo Puxa vida É o Diogo Nogueira Que é cantor de samba Eu sou só O pai dele já era um grande astro do samba E agora ele também continuou nessa Ou seja, recebeu a herança e mandou ver Pois é, Totó E eu estou muito feliz, né? Porque, na verdade, é assim Paola teve todo aquele B.O. lá Com o ex-marido da Tatá Fersosa, lembra? É verdade Ela que foi a pessoa com quem ele traiu a Tatá Exatamente E aí passou muito tempo, muitos anos Tatá até casou As águas rolaram O Joaquim É, a Tatá já até casou de novo Tem uma família, enfim Ele também Ele também, gêmea, se eu não me engano E tudo certo E ficou Paola aí, né? Ficou Paola pra titia E Paola fica, namora aqui Tá namorando, não tá Tá ficando, não tá Foi flagrada com fulano, não foi E é só os boatos e nada Agora é real oficial Eles assumiram para o mundo Que joia E eu já chico, viu? Porque eu acho um casal muito bonito Quando eu vi a foto Acho que eu vi no Hugo Gloss Era uma foto que eu falei assim Nossa, eles estão casando Porque era uma foto que eles estavam de frente Um pro outro Acho que de mão dada Algo assim Eu falei, gente Parece uma foto de civil Sim Falei, caraca Diogo Nogueira casou com a Paola Porque o casal Foi o tipo demais Mas eu nem sabia Que tinha um romance ali Aí li a legenda Não, é só assumindo o namoro Só assumindo o namoro E nessa foto que a Mari Separou pra gente A gente vê o olhar Um do outro É, então Tá apaixonado Tá apaixonado A gente vê os rainhos Saindo aqui, né? Um olho no outro Coraçãozinhos Total E olhando essa foto Igual a Tati falou Parece também Que é um casamento Porque eles se olham Como se eles estivessem juntos Ó É Muita profundidade, né? Um olhar bem profundo Fiquei muito feliz Show de bola Maravilha Eu também Vamos pro próximo Próximo é o encontro das amigas E a legenda que eu trouxe aí É nada mais, nada menos Do que a legenda da Juliette, tá? A Juliette Pra quem está no rádio com a gente Estamos com duas fotos A de cima é o encontro Quer dizer Todas as duas são o encontro Das amigas, né? Certo Das ex-BBBs Que é Poca, Juliette e Carla Dias A de cima A legenda Está Foto pras amigas Elas bem descontraídas Espontânea E a de baixo Tá assim Foto pros boys Que é bem carão Bem sexy Pose total E assim está a legenda No Instagram da Juliette Após ela reencontrar as best Depois do Big Brother Brasil Na verdade assim Acho que já é um É o segundo Ou é o terceiro encontro Porque elas já se encontraram Uma vez já Não as três juntas Por exemplo Só Juliette com a Poca Ou só Juliette com a Carla Ou só Poca com a Carla Sem a Juliette E agora as três Provavelmente aí No Rio de Janeiro Parece Não sei Pela foto Não está lá Tem a localização Mas pela foto Parece que é Hoje não Sequestrador Não sei Show de boa Como vocês fazem esse tipo de coisa Vocês mulheres Olha Porque somos casadas Eu sei que vocês são casadas Mas eu estou falando Esse tipo de coisa Esse encontro de amigas Não A foto Ah não Diferenciada Para as amigas É uma E para os boys É outra Então né Pode ser Cada uma de nós Uma resposta Que não comprometa Lógico né Não Gente eu estou nas redes sociais Há tanto tempo Mas eu estou tanto tempo Com o Bruno também Sim Que eu nem Olha Antes do Bruno Nem tinha essa tendência Essa modinha de Instagram É verdade De uma foto assim De uma foto assada Naquela época Quinze anos atrás Não tinha isso Desde então Estou com o Bruno Casado e muito bem casado Então agora que é moda É igual Tinder Gente eu nunca usei Tinder Gente eu também Não sei nem como que funciona Eu nunca instalei Tinder Porque quando o Tinder nasceu Quando o Tinder bombou Eu já estava namorando E já também Já é uma coisa assim Meio Grish Vamos usar a palavra agora Grish Antiga você fala Então O Grish Que é vergonha alheia né É Quem usa Tinder Hoje em dia É uma coisa assim Não mas pra mim Eu acho muito forte Eu não sei se eu sou Eu não sei se é porque Eu sou da pegada Tipo de conhecer De conversar Porque se você chega Pra mim E fala Ah eu estou namorando Com a fulana Porque a gente se conheceu Pelo Tinder Eu fico meio assustada Tipo assim Como gente Como que conheço a pessoa Sabe A gente entrou No mesmo bate-papo Não foi no mesmo bar Foi no mesmo bate-papo Eu estou entendendo Do que a Mari está falando Porque conhecer É estar frente a frente E aí na internet Você não está frente a frente A gente sabe que a internet Engana muito Exato Você está com um perfil Exato Não sim Existe né Tipo tem vídeo Você pode É mas não tem o tete a tete É isso ali Pra mim isso é muito Eu não sei Pra mim Eu acho que eu não Se eu fosse solteira E tivesse o Tinder Eu acho que eu não conhecia Não Não conhecia Não ia rolar Não ia rolar Não iria Bom Mas respondendo Sua pergunta Né Totó Fotos Foto para as amigas E outra pose Foto para o boy É moda agora E agora a gente já está casada Então esquece A gente pode até postar Uma foto para o boy Mas assim Para o boy Entre parentes Coloca ela Coloca Bruno E eu entre parentes Coloca Jair E aí é no singular Foto para o boy Para o boy Beleza Exatamente Então tem diferença Claro Tá certo Mas é aquele plural ali Ficou até falando De relacionamento Ficou até meio assim Ficou mais ou menos Uma legenda Só para falar mesmo Da pose e da foto Porque a poca É brincadeira É brincadeira Porque a poca Ela é casada Ela é noiva Se eu não me engano Ela casou Eu já acho que ela está noiva Ela foi pedindo em casamento agora Então assim A Juliette é solteira E a Carla Entre aspas Até que prova o contrário Ela não está com o Arthur Que é o ex-BBB E com ninguém Que a gente saiba Então Foi só uma legendinha De brincadeira Mas eu lembro É brincadeira Eu achei muito joia Porque é uma Uma pose de diferença Olha, Tô, Tô, mas agora aqui Vida real Elas vão ganhar like Curtida Vai virar notícia Aqui no Babados A gente A gente postar isso E vai falar mal É verdade Deixa quieto É verdade Pega essa ideia Guarda na garota Guarda aí Deixa o arquivado Vamos manter nosso casamento Exatamente, amiga Voltando Voltando à terra Vida real Vida real Vamos lá Vamos pro próximo Bora pro próximo Gente, eu trouxe uma treta Babadeira Um babado Que foi até minha amiga Tati Que me mandou ontem Inclusive, amiga Todos aqueles que você me mandou Já sumiram Já sumiram Pois é Aqueles eram dos últimos vídeos Que ainda sobreviveu na internet Acabou também Foi derrubado Vamos explicar aqui Pra nossa audiência Pra quem está nos acompanhando Wesley Safadão Publicou nos seus stories Uns vídeos De um De um Não é uma confraternização Um churrasquinho Que ele estava em família E amigos E nesse vídeo Esse André Vitor Ele é um pastor Né? E amigo da família De Wesley Safadão Há muito tempo E nesse vídeo Que o Wesley postou O André Vitor Estava com uma criança Ele abraçava uma criança Aqui na região Dos seios da criança Né? Mas assim No que eu vi No vídeo É uma menina De biquíni Uma menininha de biquíni Tá todo mundo pulando Dançando Pelo que eu entendi E o Wesley Tava fazendo stories E a menininha Tava na frente dele Ele abraça ela Certo Com um dos braços Com um dos braços Somente Abraça ela E ela repudia Ela acho que Não sei Ela assustou Tudo bem Tô falando assim Porque a mãe Da criança E não Deixa eu só falar O que que tá acontecendo A internet está Cancelando ele Por esses atos Na verdade estão julgando Isso Uma cena que foi vista Na internet Exatamente Um recorte De um vídeo Um recorte A parte em que ele Sem saber o contexto De como aconteceu Exatamente O que se vê É o braço E um pedaço Da mão dele Na região peitoral Da criança Que tá de biquíni Certo Que dura ali Dois segundos Dois segundos Esse toque Se assusta Se assusta É uma Ela pula Na realidade Ela só olhou Pra ver quem era E assunto encerrado O que está pegando É que na sequência disso Ele se afasta E puxa a camiseta Sim Ele puxa a camiseta E a camiseta dele Pra baixo Como se ele estivesse Escondendo as partezinhas É isso que está gerando Dando pano pra manga Que nem diz o outro Exatamente E falando dessa treta toda Desse BO todo Wesley Safadão A mãe da criança Tiro Lipa Que estava no local também Muitas pessoas Que conhecem o André Tá saindo em defesa dele A mãe da criança Até postou um vídeo No qual a criança Pula no braço dele Tem um carinho especial Por ele Certo E ele justifica Amiga também Essa parte Da camiseta Ele coloca Várias fotos Pra quem quiser acompanhar É só colocar lá No Instagram André Vitor Oficial Que vai estar lá Ele justificando Tem várias fotos dele Esticando a camisa Pelo fato dele ser gordinho Então ele faz isso Pra não aparentar Uma barriguinha ali Entendeu? E aí a internet Pode sair bem na foto Exatamente E aí a internet Como nós sabemos Que tem muita coisa Que a gente pode aproveitar Mas também tem muita coisa Maldosa, né? E vendo Eu assim Pode ser que a gente Esteja enganado Mas a mãe da criança Se posicionou Chorando Porque assim A gente sabe Que os ataques Da internet São assim Fortíssimos Que chega a mexer Com a pessoa Óbvio Ainda mais que Se você está julgando Falando uma coisa Que a pessoa não é Eu acho que Ele já saiu de pastor Para estuprador Exatamente Do dia pra noite É julgar uma coisa É um julgamento Só pelo visual Sem conhecer o contexto De tudo que está acontecendo Exatamente Exatamente E aí a internet Ontem mesmo A Tati me mandou Em uma página Que já sumiu Já vai anotar mais O vídeo Tem vários stories No perfil do André Tem stories também No Wesley Safadão E o André E todas as pessoas Que estão postando Falando que isso Não tem nada a ver Estão marcando o André E aí ele está compartilhando E é engraçado não E é importante A gente ver Que a mãe da criança Nesse vídeo Que ele está Que ele abraça Que acontece tudo isso Que as pessoas estão aí julgando A mãe da criança está perto Ela está logo atrás dele Vendo todo momento Está com o celular O Wesley está ali também Tem muita gente junto Sabe Então a gente fica pensando Se fosse mesmo Para estar fazendo isso Não que ele estaria fazendo Tipo escondido Mas eu acho que tem Muita gente ali Junto Que consegue ver O que está acontecendo E conhece ele também O pessoal quer bagunça Na verdade Não quer o fato solucionado Quem sai do contexto Quem sai do contexto Cria um pretexto É isso Para a coisa E daí não é Isso não é certo De maneira nenhuma Pois é E ele posta Uma menina também Ele tira um print De um dos ataques Chamando ele de verme De lixo Que ele vai ser impune E ele posta o nome Da pessoa Lá no Instagram Ótimo Se se colocou É aquela história No Instagram Você é todo corajoso Vamos lá dando a cara Exato A gente está aqui Né Mari É importante a gente falar Enquanto imprensa Dando o fato Contando Que houve Toda essa repercussão Houve esse vídeo Não é defesa Não é defesa Não é julgamento Houve sim o vídeo Nas redes sociais Wesley Safadão Gerou essa repercussão Ao longo do dia de ontem Houve o cancelamento As pessoas estão julgando Mesmo o pastor André Se ele fez algum mal Para essa criança Para alguma outra criança Ou se ele realmente É uma pessoa de dentro de casa Como a família tem dito A gente não sabe O que a gente sabe O que a gente está levando Para a audiência São os fatos É a notícia Pois é Ninguém está aqui para julgar Nem para passar pano Vamos aguardar as cenas Do próximo capítulo Mas Tati Como está tendo A mãe da menina Dando um depoimento Todo o pessoal Que estava ali Também Dando A balizando A idoneidade dele Então né Poxa vida Vamos colocar isso Na balança também E uma outra coisa Por falar em balança É que no vídeo Tenho aqui comigo Confabulando Com os meus pensamentos Vamos supor Que ele realmente Seja um abusador Dessa criança No momento que ele se aproxima Qual seria a primeira Atitude da criança Se afastar Fugir Escapar Gritar Correr para a mãe Correr para o pai Sim Ela manteve-se Bom Se caso né Considerando aí Que em algum momento Ele já tenha abusado dela Eu acho que seria esse O comportamento A reação dela Sim Mas aí A partir de hoje Ele começou a dar sinais De um abusador Então Também é uma outra possibilidade Exatamente E também não ia fazer isso Na frente da câmera Também né Da família toda É o que eu falei Exatamente isso Leva o Instagram do safadão Com 45 milhões De seguidores Exato É uma coisa meio ridícula Isso né É o que eu disse Aqui não é júri popular Estamos só levando a informação Maravilha Amanhã a gente volta Com atualizações sobre esse caso É verdade Eu acho que vai render E tem muito que acontecer ainda Eu acho que Muitas pessoas vão se pronunciar A favor dele Porque pelo que a gente Pelo que eu vi ali Fazendo a pesquisa Olhando na página dele Ele é muito amigo da família É assim É o Wesley É irmão É cunhada É amigo É primo É o Tirulipa Que tá ali junto Então assim E é há muito tempo Você vê no feed lá Que tem fotos De muito tempo Do cara há muito tempo É, não tem Não tem como E a tal da imagem dele Puxando a camiseta Realmente fotos bem antigas Tá lá Ele puxando a camiseta Fazendo a mesma coisa Ele realmente parece ser traumatizado Com a barriga É, tem que cancelar esses haters Que dá um jeito De cancelar esses haters O povo tem tempo Exato Pelo amor de Deus Como é que consegue tempo Pra ficar buscando Um tipo de coisa Pra bagunçar A vida dos outros É, ao invés de espalhar amor Que eu acho que é o que A gente mais precisa Ainda mais em todo momento Não só esse da pandemia A gente precisa Acho que de amor O tempo todo Mas ainda mais este Agora Delicado E também Espalha carinho Faz alguma coisa do bem Não tá fazendo nada Alguma pessoa Tá começando na internet Vai lá Ajuda Compartilha Curte Se você gosta Se é alguma coisa Faz alguma coisa Que vai agregar Entendeu? Em prol Agora Não tem fato Não tem provas Você não sabe O que se passa Dentro da casa Igual eu falei também aqui A questão de internet Nem tudo que a gente vê É A internet engana Muita gente Exato Então assim Presta um pouquinho Atenção E usa esse tempinho Da internet Dá uma ponderada Exatamente Pra fazer o bem Tem mais? Temos Acho que temos mais um Deixa eu ver aqui Nossa Achei que a gente ia acabar Nesse bafafá Não Nós temos uma notícia boa Que é a dona Helena Camargo Ela passou por uma cirurgia Aí É Na verdade Foi uma microcirurgia Não é tão complicada Mas porém Pela idade dela Tudo passa a ser complicado E o Zezé compartilhou Uma foto deles Falando que Que a cirurgia foi um sucesso Que ela tá bem E também que agora É a vez dos filhos Cuidar da mãe Uma cirurgia na qual Não foi dita O que ela foi Ela só fala que foi uma cirurgia Foi uma cirurgia simples Mas é preocupante Por conta da idade E ele conta também Que agora Ele quer que ela volte O lugar dela É na fazenda Onde eles moram E conta também Que agora é a hora Dos filhos cuidarem Dos pais Certo Ótimo Muito bem feito E é isso É Porque a gente passa As nossas vidas inteiras Eles cuidando Até mesmo A gente tá adulto Eles tão cuidando A todo momento Por que não A gente fazer um pouquinho Também do que eles Sempre fizeram pra gente O ano passado Meu pai Você vê como O pai cuida Meu pai tem 84 anos O ano passado Ele ligou no meu aniversário E disse Eu já passei dos 50 E ele falou assim Eu ainda me lembro Quando eu te peguei no colo Assim que você saiu Da sala de parto É uma coisa De emocionar É coisa de pai Mesmo Os pais fazem isso Eles cuidam O resto da vida Não Não pode ter qualquer idade Tem que ter a nossa parte Também E retribuir tudo isso Sem dúvida É verdade Até tomar mais calma Depois desse Mas é pra ele É por isso Faz vozinha Faz vozinha Que notícia mais gostosa De ouvir É verdade Amiga É por isso Que eu deixei por último Nesse momento 100 ouvintes Trocaram de estação Não aguenta Ouvir essa vozinha Nossa Imagina meu cachorro Que é assim Toda vez Tadinho Se eu falar com meu cachorro 100 vezes no dia 100 vezes é com essa voz Oh, dó Ele não xinga Porque ele não pode Mas com pet vale E com bebê também Também Criança, bebê Gente, eu sou a Matilda Não é Matilda? É Matilda É Matilda, sim Eu quero te espremer Não, aqui pega os bichinhos Então, eu quero te espremer É Matilda Matilda A Matilda não é aquela Do filme que você falou? Tem a do filme E tem a do desenho animado É do desenho animado É do do eu Chega, gente Senão eu vou acabar Com a minha credibilidade Beleza Tchau, meninas Tchau Até amanhã Tchau Tchau Tchau